Boa noite, bem-vindos ao FMQ Portas Abertas. Agora daremos início à oficina Vamos Insetar? Esta oficina vai abordar um histórico dos insetos e sua evolução ao longo dos anos, abordando sua importância ecológica, econômica e na entomologia forense, além de trazer algumas curiosidades sobre os insetos. Passa agora a palavra graduando do curso de Ciências Biológicas Raíza. Raíza, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Como dizem anteriormente, minha raiva é Souza. Eu sou estudante do Ciências Biológicas da FIMQ. Faço parte do projeto Impulação, que é um projeto de educação ambiental, do antigo geológico, que agora é o centro de medicina e pesquisa de animais suvestres. E esse projeto faz parte de uma equipe. E essa equipe é uma cebolinha para a apresentação dessa oficina de hoje. é a meia-integrante da equipe, a Buna Ribeiro Silva, a Ilsa Bacani, a Letícia Catarina Franca, o professor Carlos Eduardo Peira de São, e o professor José Ricardo de Souza. Então, gente, vamos encerrar um pouquinho? Nós, a princípio, a gente utilizar as plataformas MintiMetro Clips para estar fazendo uma enquete para vocês, o mestre de perguntas, mas nós decidimos estar optando pelo slide. Então, a primeira pergunta da enquete é desses que vocês estão vendo aí. Qual é o infeto? A aranha, o besouro ou a lacra? Aí eu vou dar um minutinho para vocês responderem, tá bom? Então, eu vou dar um minutinho para vocês responderem, tá bom? Então, eu vou dar um minutinho para vocês. E aí, gente, a gente está com dúvida. Então, a pergunta, às vezes, assim, que a gente imaginar... É, a gente está com dúvida, como se eu me enxergo, se eu me enxergo, se eu me enxergo, né? Porque eu vou dar um minuto de cara, que eu estou de uma forma simples, né? Que é, ah, é bem, eu sou fiel, eu sou amiga, elas são muito poucos, né? Vou aguardar mais um pouco com vocês aí. Espero que acesse. E aí, gente, eu vou dar um minuto. 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 E aí, gente... É isso mesmo, gente. É, gente, é... Bom, eu vou dar um minuto. Eu vou dar um minuto. E aí, gente, eu vou dar um minuto. Eu vou dar um minuto. E aí, gente, eu vou dar um minuto. E aí, gente, eu vou dar um minuto. E aí, gente, eu vou dar um minuto. E aí, gente... E aí, gente, eu vou dar um minuto. E aí, gente, eu vou dar um minuto. Um minuto. E aí, gente, eu vou dar um minuto. E aí, gente, eu vou dar um minuto. E aí, gente, eu vou dar um minuto. Isso garoto de regr Eisí. Esse só meu rio dele. Então, nesse processo, ela estava contando não a pessoa, né? O segundo exemplo é do tipo vendedor, que é da mosca doméstica. É... que ele utiliza para realmente lamber o néctar. Mas ela também não tem certo esse tipo de coisa bucal, essa parte ali, porque ela criou a única parte de cima que ela faz jovem. Ela tem as malas mandíbulas, que ajuda também no molde de alguns linhas que ela faz, nem até a coneiazinha que ela faz. Então, no processo que ela vai fazer esse molde, ela pega as mandíbulas e vai moldando a cera, porque existem flores que não só produzem néctar ou pó, e sim cera também. Então, o próprio tipo de abelha constrói os sovinhos com essa cera, então ela distribui essa mandíbula. E o último exemplo é a borboleta, que é classificada como piratromba, que é tipo canudinho em espiral. Então, elas enrolam esse canudinho e estrem nas flores. Geralmente, as flores que são utilizadas por borboleta são bem populares por conta disso mesmo. A segunda pergunta do Miquete é se os insetos têm ou. E aí, pessoal, me respondem aí se eles têm ou não têm ou não. E aí, pessoal, me respondem aí. 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 A monitora poderia me responder a resposta, por favor? Ó, seis pessoas responderam, 93 falaram não e 93%, né? E 17% falaram sim. Teve um menino aqui que o Vinicius, ele colocou um comentário no YouTube e ele falou que acha que não pra ter eles teriam que ter cálcio mas não sei se tem. Legal. Não, a maioria realmente acentou os insetos não têm ósseos. Os insetos são só citados como invertebrados, ou seja, não possuem ósseos. Nós seres humanos e pessoas humanas, insetos e outros possuímos ósseos, então são chamados de invertebrados, né? E os insetos, como eles não têm ósseos, é uma fome que poderia se sustentar sem ósseos, né? Eles possuem uma estrutura chamada de exoesqueleto, porque ela é bem externa e ela dá nossa proteção e a gente também a perda de desse inseto ao organismo, né? E o organismo dele. Então, essa estrutura ela é bem externa e ela se apresenta a musculatura do inseto e ele vai na troca dessa musculatura que é bem diferente da nossa. Ela não estava crescendo, mas não troca de ósseos, né? E ele faz essa troca, essa nova de muda. Então, às vezes, passa até de limpa até o estágio adulto ou a grande troca de muda, né? Então, eles realmente não possuem ósseos. E a nossa próxima pergunta da enquete, a terceira pergunta é se os insetos possuem nariz e ouvido. Vocês acham que eles escutam? Que eles sentem um cheiro, como agênico? E respondem aí, gente. São perguntas, assim, bem simples, mas que nos pegam no dia a dia, né? E até as crianças perguntam muito isso. Então, nós observamos muito mais que a gente. Nós, até a primária, a gente estuda muito isso, que são todos os centros de barbaio, mas a gente acaba esquecendo o tempo. E aí então, Bom, eu acho que a pessoa já respondeu. Essa é a Mara, você poderia me disponibilizar a resposta? Cinco pessoas responderam. 60% delas falaram que eles têm e 40% falaram que eles não têm. Elas esperavam na janela de registrar. Então, gente, eles realmente têm a capacidade de tanto ouvir quanto sentir. Os insetos possuem estruturas relacionadas à audição, que são chamadas de órgãos de pânico. E podem estar presentes na perna ou também no abdômen. Em alguns casos, podem ser presente também, é a linha de órgãos desses insetos. Então, varia bastante a posição desses órgãos de pânico. E em relação a que eles sentem o cheiro, nós temos aí duas imagens. E elas mostram bem as pelinhas do corpo do inseto. Esses pelinhas, a primeira é uma curva e a segunda é uma mosca. É que são responsáveis pelo cheiro, pelo que eles sentem o seu odor. E também pelo sentido da temperatura. Geralmente, eles sentem mais a temperatura que pelas antenas. Esses pelinhas são acertinhos e por onde eles acham de tudo isso. Quanto o cheiro ou quanto a temperatura. Às vezes, eles sentem até clarinho. Por causa das moças, elas são especializadas mesmo em questão de cheiro. E são localizadas de mais acertórios, que os periais, aí, nas onipenas e na parte de também de pernas. A gente chama de tarsos e alguns casos de moças. A perna sanitária também, então, está presente. Essas cerdinhas, eles estão responsáveis por esse processo. A quarta pergunta é se os insetos tem que são. Essa é uma pergunta que muita gente se pergunta. Se você tem dúvida. Me respondam aí. Se tem ou não tem. Licença, só uma perguntinha aqui que o Vinícius fez. Eles sentem cheiro pelos pelos? Isso, porque ali tem uns foros lindos, com celas sensíveis, entendeu? É bem diferente do marido. Então, os insetos deles são totalmente complexos. Tem muito tempo de seres humanos. Ele tem foros, com celas sensíveis. Então, o que acontece é captar o cheiro das coisas. Bom, só mais, você pode me estabilizar as perguntas? Lógico. Lógico. Seis pessoas responderam. 93% falou sim. E 17% falou não. Entendi. Bom, eles têm sim sangue. O sangue dos insetos é chamado de hemolita. Ele pode ser deslodiado, amarelado, azulado, em coloro. E, em alguns casos, que é bem exceção, vermelho. Esse hemolita é bem diferente da fibrocínia, que são os glóbitos vermelhos. Então, a gente tem essas colorações aí. E não é responsável, por exemplo, do processo de oxigênio, né? Que transporta oxigênio nos nossos glóbitos vermelhos no nosso tecido. Então, ele não tem essa função. Essa questão da cor, no caso desse tipo de sangue, ele não tem o ferro, que é o que é composto para as nossas células, nossos glóbitos vermelhos. Então, por isso que a coloração não tem vermelho. A exceção aí é de uma moça que acaba tendo essa capacidade de ter o sangue vermelho. Mas é bem exceção disso. Então, a maioria dos insetos não tem sangue. E os ciclos de vida dos insetos, em sala dos sangue, né? Eles são classificados de N metábulos e O metábulos. Mas o que é isso, então, Raída? Então, que fica essas classificações, né? Para insetos, para ser tudo mais complexo. Os N metábulos são insetos que colocam o ovo, e depois os homens declónem já em um certo nível de nifas, né? Que são bem parecidas com o período azul. A primeira imagem que a gente tem aqui é de um tipo de percebido. Então, a gente tem a primeira nifas ali. Essa nifas se envolvendo, se envolvendo. crescendo e crescendo também as águas, formando as águas, desenvolvendo. Então, esse é o primeiro indivíduo. E o último indivíduo é bem parecido. Eles foram de forma bem parecida. Ela só cresceu e desenvolveu as águas. E os óleos metálicos, que são insetos que colocam ovo, larva, pulpa e um indivíduo adulto. Então, vocês podem reparar que nesse tipo de vida de óleos metálicos, um indivíduo que é uma larva é totalmente diferente para um vírus. Então, a gente vai passar dessa forma, em óleos metálicos e óleos metálicos. A quinta pergunta da enquete é que quem está mais quente na Terra? Os excessos seres humanos. O que vocês acham? Me respondem a mim. E aí A quinta pergunta da enquete é que quem está mais quente na Terra? A quinta pergunta da enquete é que quem está mais quente na Terra? Obrigado. Obrigado. Bom, os seres humanos estão em torno de 3 mil anos, a espécie não sabe nessa espécie, né? Na Terra. E os insetos estão em torno de quase 79 milhões de anos, ou seja, os insetos são bem mais velhos que os próprios seres humanos, né? E como eram esses insetos? Esses insetos que eu tive, eles eram bem bons dentes, por uma época eles eram bons dentes em relação ao homem e ao tamanho desse inseto. Esse inseto se chamava meganeira. Essa meganeira levia 47 centímetros de comprimento e 75 centímetros de envergadura da água. Assim, não está o fóssil dela. Então, ela virou a velocidade de carbonífero, né? E nessa época, esses insetos cresceram ali. Mas por que eles eram tão grandes no meu tamanho? Nessa era, né? Esses insetos podiam... Tinha muita quantidade de oxigênio no ar. O ar era bem mais denso também. E essa quantidade de oxigênio fazia que esses animais respirassem muito melhor e aproveitassem melhor esse oxigênio crescendo. Então, eles eram extremamente grandes em relação às espécies de hoje. E as espécies de hoje? Como estão? As espécies de hoje, em relação a esse inseto primitivo, a meganeira, ela foi a maior inseto primitivo, né? Os insetos de hoje, alguns que estão grandes, como exemplo aí, esse ser arbusto de tesouro, ele mede em torno de 17 centímetros. Isso é o tamanho de uma mão. Então, se comparado à meganeira, ele é até pequeno, né? Mas tem mais insetos que podem medir mais de 17 centímetros, né? Tem insetos de hoje. Mas se comparado aos insetos imitivos, eles são até pequenos, né? A sexta pergunta é se os insetos sempre tiveram mais. E o que vocês acham? Será que sempre tiveram? Eu vou ter o exemplo da meganeira que ela foi uma árvore, né? Mas a pergunta é se agora é os insetos mais primitivos que ela. Porque a gente tira os insetos mais primitivos do que ela, né? Será que eles sempre tiveram a árvore mesmo? Sim. E aí 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 Quatro pessoas responderam? Então, 75% disseram que não e não foi sempre e 25% respondeu que sim. Os que responderam que não acertaram, viu? Eles não tinham águas, não. Bom, os insetos eram alados, ou seja, não tinham águas. E hoje em dia, temos insetos que não possuem águas também, porque eles tinham poderos feitos variamentos, mas dentro disso, são insetos bem comuns, que a gente conhece bem, são os piolhos e afundam. Eles poderos feitos variamente essas águas. E os insetos foram primeiros e mais algum águas. As águas surgiram após a respiração aérea social e a resistência da deficação, né? E após também a autoração estabelecida da pêntula com a motora, são as pernas. Bom, mas por que os insetos não tinham águas? Porque eles eram aquáticos. Então, eles começaram a explorar o planeta, a Terra. E para aí, precisavam de adaptações para explorar melhores ambientes e adaptações. Então, a respiração aérea social. Porque se era um aquático, era uma respiração frubrante, seria brancial, como os peixes. Então, é a partir disso, com essas adaptações, que a respiração aérea social e a detecção, principalmente, do ambiente aquático, tem muita área, né? Eles não têm essa... O reciclador é de área. Mas aí, com uma exploração ali na Terra, tudo é diferente, tudo é enorme. Então, eu digo que a definição é a detecção. E por que três caras de perna, né? Também foi uma adaptação. As aves, elas estão escondidas no cérebro. Então, a principal musculatura é a minha perna. Então, a gente precisa sustentá-la, como correr, correr. Então, uma das hipóteses é que as aves foram surgindo aí. E, como eu disse, a musculatura maior está localizada ali no cérebro. Aqui temos uma imagem de uma abelina voando, que mostra bem isso, né? A localização dessas aves está bem animatória, que está onde tem os pares de perninha, os três de cada lado, um total seis. E ela movendo isso, movendo as asas, né? Mostrando a parte que tem mais musculatura. É um exemplo bem interessante, que mostra a morfologia de uma abelha bem mítida, bem real. Vocês podem ver que ela é cheia de perninha, bem curiosa. E vou mostrar mais adiante o que é isso, né? A sétima pergunta da nossa inquérito é qual é o problema de certa natureza. Então, vocês têm aí como alternativa. Na polinização das plantas, na produção de alimentos, plantas de alimento humano, ponto de alimento para outros animais, ou se essas respostas estão corretas, se as alternativas estão corretas. Me responde aí, viu? Essa foto aqui é bem bacana. É uma foto que não passou do nome de EP, que é uma foto espelhada. É realmente uma foto de duas mariposas copulantes. Elas são bem parecidas, né? Horcologicamente. Então, parece que já não tem somente o vídeo a foto espelhada. Eu acho bem interessante mostrar isso para vocês. Na verdade, os segredos são números são fantásticos. Por isso que eu gosto tanto de entomologia. Eu acho que, antigamente, eu falei na planta de vocês, o que é entomologia. A entomologia é um símbolo de insetos, entom-insetos e ilogia pelos cultos dos insetos, e isso me planta muito. Onde eu tenho, Samara, que responderam? Só um minutinho. Duas pessoas só responderam e foi 100%. Todas as respostas estão corretas. Todas as respostas estão corretas. Isso mesmo. Todas as respostas estão corretas. Todas as respostas estão corretas. Todas as respostas estão corretas, e tem diversos tipos de formização corretas. A gente tem a psipofilia, que é a formização corretas, e a polenofilia, que é a formaricula. Geralmente, essas flores, elas são bem tubulares. Porque o aprendizado, tanto as maricuras quanto as borboletas, é como o descentralmente, uma esquina ou tromba, né? Seria uma... é como se fosse uma medida espiral, então ela tem uma capacidade de união das flores bem fabulais e bem fininhas, né? No outro, o disseto não conseguiria produzir. A próxima é a santa arefilia, que é a cor da santa obesouro. E geralmente essas flores são muito robustas e carmosas, porque são tão robustas, né? Elas precisam suportar o fio de bolsouro, porque eles são bem grandes para formar essas flores. Um exemplo disso é a planta acame, a pinha, que eles chamam de pinha também. Esse tipo de flor dessa planta é bem carnuda e robusta, né? Por que carnuda? Porque é o disseto que eles não falam atrás ali, de pólen ou néctar. Eles são atraídos pelo acétimo desse aqui, porque ele é muito carnólogo e é gostosa por eles, como acétimo. Então por isso que tem essa adaptação dessa planta, né? Para esse inseto acabar ali sendo atraído, comer aquela pétima e acabar se esfriando, pode transferir o pólen da planta para outra planta. A próxima é a melitofilia, que é a colonização por abelhas, que é a mais comum que a gente conhece. A melitofilia é uma função bem simples também. As flores são todas radiais, bem abertas, para ter esse acesso mais fardo que as abelhas. E a próxima síndrome de colonização, que a gente chama de síndrome de colonização na botânica, é a melitofilia, que é a colonização por moça. Então não existe só flor cheirosa, mas tem flor que também tem um cheiro de fértil, de carnívoro, de carne podre. E o que atrai muitas moças também. Essas flores são pedidas e atraem só um tipo de moça, que é um tipo de colonização também. Então, a co-evolução, a evolução das flores e as economizadoras. Muita gente se pergunta às vezes, tem muitas teorias sobre isso, como foi essa evolução de sete plantas, essa interação de sete plantas. Mas dentro disso, as flores são bem adaptadas para certos tipos de excesso para colonizar, é o guia de métricas. Então, as primeiras imagens que estão ganhando hoje, os ouros, tem essa, a primeira, que é essa flor azul, que é uma espécie de manchinhas amarelas. Ou seja, ela está sinalizando com os pés, que mais abaixo tem métricas. A prótula também mais ali é de uma abelhinha, de uma flor mais do lado, uma espécie de força central. Então, ela meio que diz assim, tem aquela espécie de elemento de graça aqui, ela sinaliza isso, que é chamada de guia de métricas. E tem muitas flores que tem nisso. A próxima é plataforma de couro, que existe em alguns tipos de plantas, flores. No caso das ourosias, isso é bem comum. As demais pétalas aí são pétalas animais mesmo, né? E essa outra pétala, chamada de abelha, que é uma espécie de couro, né? Que rodicou em plataforma de couro. Para suportar o peso e as duas espécies. E se essa flor está muito delicadinha, o inseto pode pousar e não ter estabilidade e não conseguir o que ele tem. Então, nessa, o corpo também é sujado de fólios. Então, essa estrutura sonora de abelha, que é uma espécie de couro, que segura esse inseto ali no mais tempo. Ela é bem mais fofinha. Então, vai segurar um inseto. E a próxima imagem é a semelhança de algumas flores com fêmeas e abelhas. Aí, a gente tem um exemplo dessa orquídea, que é bem interessante. As orquídeas são bem criativas. Tem uma diversidade de morfologia que está praticando a gente pelo computador, com os insetos. Essa orquídea, ela imita uma abelha fêmea e, também, ela exala os seromones dessa abelha. Então, a abelha macho, ela vem do lista. Ela imagina ser uma abelha fêmea e tenta copular com essa orquídea. Mas, na realidade, é uma planta. É um inseto. E, com isso, a serotídea consegue ter sucesso ao entrar copular. Ela se surge ali de pólo e, para aquilo, pode ter outras cores. Essa orquídea é fantástica. Ela tem essa capacidade de limitação, que eu acho impressionante. Outra importância, também, dos insetos, na natureza, é a produção de alimentos. Como é que a maméia, a gente conhece bem. Talvez, a gente possa citar, de exemplo, a seda, na produção de peixe. Pontos de alimentos humanos, também. Tem muitos países orientais que consumam insetos. E, não só eles, também. Até como na Alemanha, tem restaurantes que servem tudo. Feitos de, como recheio, milha da carne e insetos. O inseto é exatamente difícil. Então, por isso, as pessoas ocupam por comelhos. Tem algumas coisas que eu tenho que até uso. Como em da pano, com mel. É bem interessante isso. E pões de alimentos para outros animais. Tem um exemplo de... Pode ser um alimento para répteis, para anfíbios, para aves e até maestros. Não sei se vocês se lembram, mas tomando a bandeira, ou tomando a bandeira, ou tomando a bandeira, eles falam que são insetos. A principal fonte da sua dieta é insetos. Copinhos, formigas, né? A oitava pergunta é se os insetos são fracos. E aí, vocês acham que sim, que não, ou depende? Eu acredito que nunca a gente tenha ouvido, né? Que... Ah, isso mostra muito certo. Eles estão atrás. Eu ouço muito isso. Eu ouvi muito isso. Uma pergunta que é interessante. E aí? Obrigado. E aí, senhora, o que responderam? Todo mundo respondeu que depende. Hum, bacana. Isso mesmo, depende. Bom, tem insetos que são tragas, realmente tragas. Tragas de lavouros, como o de tudo, o doido e o doido e o doido da santa. Tem outras tragas que são muito esporádicas, porque afanou as lagartas desculpizadas. E tem homens que não são tragas, mas tem plantas, por exemplo, que são de deficiência nutricional. E com essa deficiência nutricional, ela libera muito a fússia e no ácido. Então, o inseto é de cientista, ele observa isso, que é aquela trevando, atacando aquela planta. Um exemplo disso que a gente tem um hormônio aí no interior é o ataque de hormigas de saúde nas certas plantas. Elas escolhem o dente de plantas de lavouros, e geralmente atacam plantas que têm essa deficiência nutricional. Então, elas estão doentes. Por que disso? Porque as hormigas de saúde dão o salimento das folhas, elas cortam. Elas levam o salimento, o salimento das folhas, elas se decomponem, porque ela come esses fundos depois. Então, essa planta que está com deficiência nutricional, ela vai se decompor com a superidade. E vai dividir o processo lá dentro do início do dia, a gente vai fazer um alimento mais cedo. Então, depende sim. Então, aquilo não é contrário. Então, eles acabam se aproveitando do tipo de alimento para ele e vai realmente passar a ele. Bom, a nona pergunta é uma pergunta super interessante. Eu gosto muito disso. Vocês sabiam que os incêndios podem ajudar em uma liturgiação criminal? Me respondam aí. Sim, 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 não. Sim. 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 E aí, está mais um incêndio. 60% falou que sim e 40% falou que não Interessante Bom, eles são sim e eles podem estar ajudando a julgação criminal Bom, e esse processo ele é chamado de interrolação que é realmente o que a gente diz é associado a pessoas periciais e que tem um propósito de informações que é um amplo investigativo Geralmente o corpo em decomposição, tanto dos animais quanto dos animais, tem essa capacidade de atrair essa variedade de insetos no seu corpo E é possível através disso estimar o tempo de óbito detectar substâncias que podem ter sido usadas realmente a morte Tem casos de pessoas por exemplo, morreram de overdose e ao analisar as largas dessas pessoas às vezes eles analisaram que elas eram bem diferenciadas de outras pessoas que haviam morrido que de outra causa As pessoas que acabam de fazer isso de interpertencia as larvas são maiores e são bem mais gordinhas Então eles observavam a diferença Concluíram que essa pessoa morreu dessa causa e foram as larvas de moço que apontaram nisso Bom, os primeiros relatos sobre um dos insetos foram em 1235 em muito, muito tempo já Isso aconteceu na China Uma pessoa foi assassinada agora que foi e todas as forças das pessoas que moravam ali naquele local foram confiscadas e analisadas Eles observaram que uma dessas forças tinha muita quantidade de combustas muita moço que em outra coisa já não tinha Então eles concluíram que tinha havia sangue ali e descobriu realmente que aquela pessoa donna aquela coisa foi a pessoa que não assinou a pessoa que eu disse anteriormente Então ele foi o primeiro acessor do relato por cirurgiarem de infecção E no Brasil os pioneiros foram Roque H. 15 e Freire em 1908 e Freire em 1914 por cirurgiarem de infecção em investigações criminais Bom, e as aplicações da entemologia oporente Através disso a gente consegue detectar um intervalo pós-morte ou seja a hora que essa pessoa morreu geralmente nesses corpos o inseto que acabam nesses corpos eles acabam colocando óculos esses óculos eclodem de larvas lá contra a culpa e depois cadem Então ele consegue através de determinado através daquela de aquele inseto o tempo que essa pessoa morreu ou que analisam os insetos que estavam ali e consegue descobrir isso que a hora que ela morreu o local também o modo e a causa da morte que falam de ser que agora através disso e se o corpo se o corpo foi vazado ou se o corpo alimentado geralmente tem moça que só foi de área rural e o pessoal de área urbana e se por exemplo se a pessoa foi morada na área urbana e foi deslocada para uma área rural então a pessoa vai ter um inseto que a pessoa foi com medo de área urbana então vamos uma hora só ver que o corpo pode ser deslocado de área urbana para a área rural também é possível ter que estar acidente de trânsito sem causa conhecida porque tem pessoas que morrem no trânsito e não se sabe que realmente não se está com ela fazem todas as coisas na hora que possível mas não tem uma taxa ardida e não há mais isso então já observaram os casos que tinham uma velha talvez dentro desse carro então o motivo da causa foi pelo acidente mesmo e a saca no dia 27 ele vai falar que não é imitável que para essa pessoa e se a pessoa for alérgica é homifóbico logo logo e mostraram de crianças e idosos também tem um exemplo disso tem um exemplo por exemplo de uma idosa que estava sendo maltratada então quando eles descobriram isso então observaram que na cara na área dela os dentes tinham muitas e muitas larvas de boca então eles detectaram que o homem que estava sendo maltratada então estava sendo maltratada através das dos licef os licef são responsáveis por 90% de decomposição do corpo então eles fazem é de extremos importantes a decomposição do esporte além dos litorianistas as ordens mais representativas são as díferas que é ordens de mortos que está aqui 75% coleóperas com os desouros 20% e menópteos são as díferas e abelhas 6% levidópteos 1% por que as abelhas e os babuelos estão em 90% geralmente eles estão atrás de dificuldade mesmo no esporte não tanto para se alimentar então as moças são campeãs porque elas têm alfabetos localizadas para sentir os cheiros são as primeiras insetos a chegar em um corpo e os beijores também eles chegam logo após e se alimentam ali tem beijores que se alimentam ali no estágio de decomposição e tem alguns só usar uma pesquisa de carcaça mesmo do cadáver né as boas são as primeiras a chegarem e colocam seus ovos rapidamente ou só colocam até larvas e a partir disso analisar aquele local e a pessoa é capaz de detectar o erro da morte o problema dos pais que a boca pode sair sem sair de ovos sem falar de larva sem ter um vírus bem ocupado ou adulto né aqui eu tenho três exemplos bem bacanas de insetos que vão em corpos o primeiro exemplo aqui é a risoma alvo é uma moça bem comum que vai sempre estar envolvida ali em cadáver que tem que contra ela e faz parte dessa espalhomia que eu fiquei com pericado a segunda o segundo exemplo é essa moça chamada de Ernesto ela imita uma risca ela é bem parecida com uma risca e ela é bem interessante que as larvas dela conseguem ir até corpos só ferrados ou seja foram enterrados porque muita gente já faz um setor de terra ninguém não vai ver então de contrário é que você bate do sol sem oxigênio você consegue viver ali e sem espiar é um tipo de moça que eu acho interessante ou seja não tem como esconder um cadáver então até se por exemplo fosse outro tipo morto eu nunca chegaria ali e eles não descobriram a hora que a pessoa morreu ou morre se foi colocado ou não mas com a árvore dessa você é capaz de descobrir o último exemplo são os carabeímpicos que são beijouros geralmente eles estão conhecidos a maioria por rola-bota os caramímpicos mas também tem espécies dessa família chamada de carabeímpicos de carcassas de cadáveres também esses esses são interessantíssimos tem um problema de sercológico também e tem uma diversidade de alimentação de restos de tecidos de animais de fezes de plantas e até de pós-caram de flores bom eu vou trazer agora mais a frente para vocês algumas curiosidades sobre os espécies essa imagem é bem bacana com as fotos mostra aí o lápis apontando uma lagartinha ela tentou mimetizar essa folha de samambaia mas assim ela acabou errando um pouquinho geralmente a folha de uma samambaia embaixo dela nas laterais estão nos fórios e quando eles estão em suíno mostra que ela está um espaço reprodutivo certo então essa lagartinha quis mimetizar essa folha mas então ela acabou errando porque as pontinhas feitas dela estão no centro do corpo não nas laterais mas um exemplo bem interessante de insetos que mimetivam que mitam os bichos ou muitas plantas tem algum exemplo de insetos que também recloração de uma folha de santos deus de uma peça além de mitizar elas também ficam muito super bem elas não conseguem ver nada também é bem interessante isso a primeira curiosidade que eu vou mostrar aqui para vocês é do bicho cheio da formiga leão são bichos inteiros e muito interessantes eles são da Oranguele Európtora o primeiro caso aqui tem quatro imagens tem dos ovos e de uma larva tem uma larva que seria bicho de lixeiro sem nada de bichinho e as duas bichinhos ela mostra esse bichinho com um monte de milhãozinhos de areia e outro tipo de bichos mortos ou seja essa espécie é da família Ascalafes e na fase de larva acumula o resto de bichos que elas predaram e seus corpos seus corpos foram cheios de pelis e com isso essas pelis elas acabavam de segurar que eles predaram e consumiram e ela vai jogando todo o que ela vai predando no meio do corquinho então se um predador fizer comer esse bichinho ele vai ele vai só ter bichinho ou outro então ele não interessa a ele e esse bicho acaba se provocando e escapando disso dessa predação o segundo exemplo é da família que é também da ordem europeia chamada de formiga leão mas ela não tem nada de formiga leão a primeira imagem ali é de um formio que esses bichinhos fazem um espadio larval dele e esse formidinho de areia bem ao centro dele fica esse insetinho fica aqui ao lado que eu vi ele aqui que parece um espadio que é essa larva da sua luna ela fica lá no centro com esse ela tem um parzinho de mandíbulos ali na frente com palma de pinça então assim que o inseto cai ela preda esse inseto com essa pinça que ela tem aí que faz um duro é um processo super legal enquanto mais o inseto tenta escapar mais a areia ela joga então ela consegue predar e quando ela cresce e sai o azul ela fica como sair abaixo ali como se fosse uma borboletinha mas é lembre-se um pouco da borboleta que é da ordem neurótica então esses são dois exemplos da ordem neurótica o bicho cheio é formido aleão para vocês o próximo bichinho é a temerópera que é da ordem temerópera que são insetos que vivem muito pouco por isso o termo é têmero que é muito rápido muito passageiro esse bicho vive em torno de um a dois dias no estado larval eles vivem é aquático ele vai no estado larval bastante depois dizem que os se alimentam eles não comem depois dizem então eles católogos ou atreveres mesmo e assim que eles entram no estado adulto o macho procura copular com a fêmea feito isso o macho morre e a fêmea coloca os seus ovos que também morrem ou seja eles estão bem afênicos eu vou passar a ver esse tipo de vida dele já no estado do adulto o próximo o próximo exemplo que eu trago para vocês de curiosidade é o vadaluno ele desperta muito a quantidade das pessoas desde antigamente antigamente ele utilizava esses rostinhos até como luz dentro de casa tinha uma capacidade de emitir muito forte o tempo todo eles colocavam em garrafas e estava ali no mundo da casa a noite inteira a fé o primeiro exemplo ali é a Lampirid o Lampirid é o cofetor o padaluno que todo o que eu conheço e a bioluminescência dele se localiza no altômeno bem abaixo ali a imagem já de baixo aqui é o elacérides é outro tipo de padaluno mas a bioluminescência tem na lateral dele e a certa contra entre vocês é aí que está a bioluminescência desse pé e é chamada também de padaluno sete pés a terceira imagem da estima é a família que tem gordura ou seja os padaluno são coleóxeras são beijões e é proposto para essas três famílias Lampirid e Lampirid e Lampirid essa é a última que tem gordura abaixo mostra as larvas dela chamada de tremidinho porque nas laterais do corpo dela estão feridos ali a bioluminescência deles então muita gente se pergunta como é que eles produzem essa luta essa luta produzida com uma reação quinta entre a água a alicerina que é o que esse processo possui e o oxigênio então essa reação quinta forma essa bioluminescência mas isso não é só para que isso não aconteça por exemplo de bioluminescência fundo até até desouça dentro de algum tipo de bioluminescência então a natureza não pode saltar para descobrir mas os insetos são os únicos conseguem dividir a bioluminescência outra questão é quanto dos insetos são os avanhos esperanços e os brilhos são campeões em ti esses sons as garras também o primeiro exemplo que eu tenho para vocês é o do panorama e ele produz esse som essa vocalização dele pelo atrito entre as perninhas e as as ou até só as 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 esperanças e os brilhos ele vem através das as ele abre e fecha essas as as e acaba emitindo esse som que ele não desculpa meus brilhos é bem bem diferente quando ouve bem mas a esperança é bem divertida então dá para ouvir aí que vocês tem esse vídeo aí que é de um de um brilhinho né vocalizando pelo pelo atado que ele abre e fecha essas as e ele luta esse som outro curiosidade que eu trajo para vocês é a tanatose esse processo é nada mais que um inseto que se vive no morro então essa foto ela é real que eu tirei esse inseto é um sino de torturo de bitudo também né é bem comum na minha região e assim você pega ele e ele joga isso tira e se vive de morro e tem um bom tempo então tem alguns tipos de predadores desse inseto aí que vão comer e totalmente tiraram de morro então tem predadores que saem nunca e saem de inseto ou outro tipo de vivo que não morre nada morro então ele acaba escapando com essa adaptação que ele tem de morro tem outros desenvolvedores que não fazem isso e tem ativos que fazem isso também né bom e a décima pergunta para vocês e agora o que vocês pensam sobre isso vocês acham que ele tem canto que ele tem significado a natureza o que vocês acham respondam a isso ou o E aí E aí, Solange, o que responderam? Todo mundo falou que eles são muito importantes. Ah, que bom. Eu acredito que a Catriona aí troca de insetos, né? E responderam assim bem, eu acho que conhecem bem os insetos também. É, que bom responderam isso, porque eles não são mais importantes. Tem muita gente que fala que a Catriona vai cuidar, mas não é nada disso. Porque eu vi o leque que eu mostrei da importância desses insetos no alquilerismo. Principalmente na poluição das plantas. Porque a música estuda se vive. Então, assim que as abelhas desaparecerem, a vida também desaparece, né? Tem muitos insetos que fazem parte da planilização, é importante, né? Porque existem os alimentos. E hoje em dia, existem até plantas que são modificadas que não precisam de insetos. No caso aí, o que é o tipo de sódio, transgênico, que nem se consideram como licença na dependência dos insetos, né? Então, a gente se pergunta, nossa, muitos insetos que estão desaparecendo por conta disso, né? É super importante a gente pensar que eles estão descontando o nosso planeta. E que realmente desapareceram na alteração, no caso da cabeça. E tem muitos insetos, mas muitos insetos que estão desaparecendo, né? Outra questão que eu falei ali, quando os vagalumes não vêem muito mais em área urbana, mas em área rural. Porque, o que eu sei disso, né? Porque geralmente os insetos, em casa dos vagalumes, eles são atraídos por essa luz e eles usam muito luz para se acasalarem, os populares. Os machos, eles ficam mais a um tempo de acostumar os rios. Então, eu acho que foi bem interessante deles. E com essa luminosidade da cidade, eles confundem essas luzes. Eles ficam muito alunos, eles ficam falando da ceminha do macho. Então, eles acabam se contando e nós se reproduzimos demais, né? Então, eu gostei bastante dessa resposta. Achei bem interessante. Bom, eu agradeço, primeiramente, ao evento, né? Que me fez com a vez aberta, pela oportunidade. Achei bem bastante, uma profissão aqui relacionada à biologia. A sua educação, que é essa aqui que eu faço parte, né? E as mulheres que estão aqui presentes também agradeço. Agradeço a pessoas que se inscreveram, participaram. Ao Vinícius que fez as perguntas aí, achei bem bacana. E para vocês se interessarem em nosso programa de educação, ele está aqui também no Instagram, no Facebook. Agradeço a todos. Muito obrigada. E passo a palavra agora se tiverem também perguntas. Agradeço a todos para vocês. Obrigada a todos. O Vinícius, pelo menos até agora, não teve nenhuma pergunta. O Vinícius falou que ainda está refletindo sobre a história da mosca e do defunto. Mas que, no geral, ele tem agora mais consciência da importância dele. E falou parabéns a você. E o Felipe Caetano também falou que a apresentação foi muito boa. Parabéns. Bom, então, nesse momento, eu gostaria de agradecer pela sua oficina, agradecer pelo seu trabalho, agradecer a todos que ficaram até esse momento. E, então, desejar a todos uma boa noite. Nós encerramos por aqui. Espera só um minutinho. Tem uma pergunta agora. Tá, pode fazer. A Vitória Perantoni perguntou o que caracteriza um inseto e o que diferencia ele do restante dos invertebrados. Esse inseto que caracteriza, a principal, é o 3 pares de perna, o C6. São todos os insetos com 3 pares de perna. E o corpo dividido em cabeça, toro e abdômen. Além disso, seria na cabeça, ali, os alvitoriais, a antena, os olhos, a perna do caos. O C6 só apenas as pernas e as aves, os insetos que voam. E o abdômen ali, eles são digestíveis. E reprodutíveis também. E também são apresentados os piracos. No caso, o alvitorio, os piracos são frutas, por uma parte da respiração do inseto. E pode estar presente ali também no abdômen. Espero ter que se escondido, Vitória. Acredito que é só essa pergunta. Então, agora nós vamos realmente encerrar e agradecer tanto a palestrante, quanto a todos os participantes que permanecerão até o momento. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês.